Olá, tudo bem? Sou a professora Joino da disciplina de inglês e hoje na aula dessa semana nós iremos fazer uma revisão da aula da semana passada sobre o imperativo e as preposições de lugar, dessa vez resolvendo exercícios. Mas antes de a gente partir para o exercício, vamos revisar rapidamente o imperativo. Bem, o imperativo, não sei se vocês estão lembrados que para a gente colocar uma frase de imperativo afirmativo, basta a gente cortar, eliminar o to dos verbos no infinitivo. Se queremos colocar no imperativo negativo, nós acrescentamos o don't. Já as preposições, lembrando que in, a gente usa quando alguma coisa está dentro de algo. O on, quando alguma coisa está sobre alguma coisa, sempre em contato com a superfície. O under, quando alguma coisa está embaixo. O between, quando alguma coisa está entre dois elementos, entre um e outro. O next to, quando está perto de um e outro. O behind, quando está atrás. E o frontal, quando está na frente. Ok? Então agora vamos ver todo esse assunto, resolvendo exercícios para ver se a gente fixa melhor. Então vamos à atividade. Veja só. Na primeira questão, ele pede o seguinte, transforme as seguintes instruções em negativas. Siga o exemplo. Veja, se a gente quer transformar a frase em uma negativa, uma imperativa negativa, o que é que a gente vai fazer? Basta a gente colocar o don't. Don't sit here. Don't sit here. Sente aqui. Don't sit here. Não sente aqui. Agora é isso aqui. Write an email. Então se eu quero colocar negativa. Don't. Write an email. Escreva um email. Não me escreva um email. Talk to me. Converse comigo. Fale comigo. Então se eu não fale comigo. Don't. Talk to me. Pronto. Fica dessa forma. Segundo, faça o oposto. Transforme as instruções negativas em afirmativas. Então o que é que eu vou fazer? Se tem, don't put your finger here. Quer dizer, não coloque seu dedo aqui. Então eu vou tirar o que? Don't. Então vai ficar, put your finger here. Pronto. Põe seu dedo aqui. Se aqui tá falando, don't send this letter. Não enviem esta carta. Eu vou botar na afirmativa. Send this letter. Enviem esta carta. Don't talk to me. Tiro, don't, FK, talk. Ou, don't talk too much. Desculpa. Só no lado. Não fale muito. Não converse muito. Então fale muito. Terceiro, complete a frase utilizando os verbos no imperativo. Aí nesse caso aqui, específico, você tem que saber um pouquinho de tradução. Ele colocou, tracinho, here. Here significa aqui. Então eu vou ter que escolher entre a letra A, que é sit, B, come, C, drink. Então eu tenho que saber o que é sit, o que é come, o que é drink. Então senta é o que, sentar. Então a resposta é a letra A. Sente aqui. Come, venha. Também poderia come here. Também poderia ser a letra B. Não tem problema também. Só não poderia ser drink, porque drink é o verbo beber. Tá? Agora, a segunda é, your English book, seu livro de inglês. Então tem open, eat e drink. Então open, abra, eat, coma, drink, beba. Então se é seu livro, então vai ser open, your book. Your English book, né? Abra seu livro de inglês. Pronto. Na quarta, observe as imagens e fale qual preposição devemos usar. Então aí tem um gatinho em uma caixa. Se tem um gatinho em uma caixa, o gatinho está como? Dentro. Então se ele está dentro, eu vou usar in. Certo? Na letra B, aí tem também um gatinho e aí tem duas caixas, né? Aí tem duas caixas. Então o gatinho está entre uma caixa e a outra. Então se ele está entre as duas caixas, ele está... Desculpa, ele está between. Ele está entre um e outro. Já na letra C, está o gatinho. O gatinho está como? Ao lado da caixa. Ou o gatinho está perto da caixa. Então vai ser next to. Ó, next to. Ele está perto, está ao lado. Na letra D, o gatinho está onde? Na frente da caixa. Então se ele está na frente da caixa, ele está aqui em front of. Tá? Ele está in front of. Ele está na frente da caixa. Letra E. A letra E, novamente, o gatinho. Com relação à caixa, o gatinho está atrás. Então se ele está atrás, ele está behind. Behind é atrás. Na letra F. Na letra F, o gatinho, com relação à caixa, o gatinho está como? Embaixo. Então, embaixo vai ser under. Ok? Na letra G, o gatinho está como? Está sobre a caixa. Está em cima da caixa. Veja que o gatinho está tendo contato com a caixa. Então, ele vai estar on. Porque ele está sobre a caixa. Ele está em contato com a caixa. Quinta e última questão. Grife todas as frases do texto abaixo que estão no imperativo e depois as classifique como afirmativo ou negativo. Imperativo, afirmativo ou imperativo ou negativo. Doing the dishes. Quer dizer, lavando os pratos, né? Lavando os pratos. A Enique fala o seguinte. Come here, Steve. Come here. Come here. Já é uma frase imperativa. Então, aqui é uma frase imperativa. Eu irei grifar. Aqui é uma frase imperativa. Vem aqui, Steve. Yes, honey. Sim, querida. Aí, a Enique fala. Give me a hand with the dishes. Então, ela está dizendo. Me be, me ajude com os pratos. Então, também é uma frase que está no imperativo. É para que ele está começando com o give, que é o verbo. Me be. Ok, but don't ask me to dry them. Então, don't ask me to dry them. Então, também é uma frase imperativa. Quer dizer, ok, mas não me peça para enxugá-los. Enxugar os pratos, né? Aí, ela fala. Write. Just wash the dishes. And I dry them. Então, just wash the dishes. Isso aqui é um imperativo também. Vai estar começando com o verbo. Essa segunda parte. I dry them. O I é sujeito. Então, não é uma frase imperativa. Lembrando que é frase imperativa. Ela não tem o sujeito. Tá? Aí, Steve diz assim. Is this very expensive? Também não é uma frase imperativa. Why? Because I think that I can break it. Veja que também aqui tem sujeito. I e I aqui. Então, não tem frase imperativa. Aí, Nick diz assim. That's your case, Steve. Get lost. Ó. Get lost. É uma frase imperativa. Ok? É uma frase imperativa. Steve. Don't get nervous. Também é uma frase imperativa. Ok? I'm just kidding. Não é imperativa porque tem sujeito. Stop, Steve. Stop. Também é uma frase imperativa. Não tem sujeito. I don't like this. Ó. I don't like this. I é um sujeito. Então, não é imperativo. Sorry, honey. Desculpe, querida. I need this. Don't you worry. Também é uma frase imperativa. Afirmativa. I'm ok. Então, agora a gente vai ter que classificar. Dizer se é imperativa ou se é negativa. Então, come here. É uma imperativa afirmativa. Give me a hand with the dishes. Também é uma frase imperativa. Afirmativa. Don't ask me to dry down. É uma frase imperativa. Negativa. Wash the dishes. É uma imperativa afirmativa. Get lost. É uma imperativa afirmativa. Don't get nervous. Também é uma imperativa, só que negativa. Stop, Steve. Imperativa afirmativa. Don't worry. Imperativa negativa. E, traduzindo tudo que eu estava conversando, depois não terminei. Então, Nick diz assim, vem aqui, Steve. Steve diz, sim, querida. Nick, me ajude com os pratos, né? Ele fala, ok, mas não me peça para enxugá-los. Aí, Nick responde, tudo bem. Apenas lave os pratos e eu os enxugro. Aí, ela pergunta, esta panela, essa panela é cara? Aí, Nick diz, por quê? Porque eu acho que eu posso quebrá-la. Aí, Nick diz assim, tudo bem. Tudo bem, Steve. Caia fora, né? Sai daqui e caia fora. Não fique nervosa. Aí, Steve diz, não fique nervosa. Eu estou apenas brincando. Aí, Nick diz, pare, Steve. Eu não gosto disso. Aí, ele diz, sinto muito, querido. Lamento, querida. Nick, não se preocupe. Está tudo bem. Ok? Então, lembrem que para colocar na imperativa afirmativa, tira o flu. Para colocar na imperativa negativa, vocês colocam o don't. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vai ser enviado para vocês uma atividade com esse assunto pelo Google Formulário. Respondam direitinho, com calma. E enviem para a gente. Ok? Um abração. E até mais. Bye, bye. E aí